Senhoras e senhores vereadores, voltar a reprisar um pouco esse assunto que nós falamos rapidamente antes no espaço do vereador Felipe, lamentar o fechamento da RS-122 hoje pela manhã para a instalação de um pardal. Não dá para conviver com esse tipo de situação, véspera de Natal, quem já teve caminhão e quem teve comércio sabe do sufoco que é fazer a operação logística nessa época do ano, aí você tem que dar todo o desvio por Barbosa, Garibaldi, chega aí e encontra a pista trancada para a instalação de um pardal. Isso na cabeça do empresário, do transportador é um deboche, uma afronta. Então, acredito que o batalhão rodoviário tinha que estar mais atento quando concede essas licenças aí, tendo em vista que quem sabe mais um ou dois dias estará liberado a RS-122 ou quem sabe fazer no final de semana. E eu também quero trazer hoje um assunto aqui com muito pesar, está no jornal de hoje, o fechamento da Ibero Rodar e Componentes Rodoviário, mais uma empresa que bate asa e vai embora de Caxias, vai para São Paulo. 80 empregos direto. Então, não adianta nós festejarmos a vinda de um ou outro comércio, que é importante, mas comércio vai bem quando a agricultura e a indústria vai bem. Se nós não tivermos emprego na atividade primária, que é na indústria, na agricultura, o comércio não vai bem. O comércio é uma atividade terciária. Então, esses 80 empregos de uma empresa do porte da Ibero vão fazer muita falta. Muita falta. E a gente lamenta profundamente porque faz anos que nós só estamos perdendo investidores que vão embora de Caxias. E aí a gente se depara com a intransigência da administração aí de aprovar um projeto de flexibilização dos Alvará, de ajudar a Câmara de Vereadores a colocar em prática o plano diretor, ou seja, vamos puxar a frente dessa cidade, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando de gerar emprego, precisamos de oportunidade para os nossos jovens, para a população, de um modo geral. Olha que triste notícia, véspera de Natal aqui, final de ano, empresa que fecha suas portas. Então, fica aí o registro e o lamento, como vereador, que a gente se sente impotente, especialmente para quem foi empresário durante 46 anos e sabe quanto é difícil, depois de uma empresa ir embora, ela retornar para a nossa cidade. É muito difícil. Nós perdemos muitas empresas para Flores da Cunha, para Farropilha, para o Vale Real, para todos os municípios aqui na volta. Isso demonstra o quê? Falta de articulação, falta de facilitar um pouco a vida de quem quer empreender e não criar essa birra, esse ranço, essa falta de facilidade por parte do Poder Executivo, infelizmente. E, por último, só relembrar os colegas vereadores, hoje às 14 horas, estão todos convidados para a gente tentar clarear um pouco mais esse assunto do caso Manhabosco com os procuradores da família Manhabosco. Então, na sala de NPTF, às 14 horas. É isso, senhora presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.